O Vitória encerrou hoje a preparação para enfrentar o Sampaio Corrêa amanhã às 9h30 da noite no Barradão pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão aqui na tela da Bante. Olá Carol, no quarto lugar dessa Série B o Vitória vai a campo tentando voltar a vencer depois de duas derrotas seguidas contra Criciúma e Guarani. Caso contrário, o Leão pode deixar o G4 pela primeira vez no campeonato. O rubro negro também amarga uma sequência inédita de dois jogos sem marcar nessa Série B, algo que não acontecia com o time desde março. Mas o Vitória também tem um trunfo importante para esse jogo, o técnico Léo Condé. Ele esteve no Sampaio Corrêa durante quase toda a última temporada e conhece boa parte do elenco da Bolívia Querida, que ocupa o 12º lugar dessa Série B. Para o jogo desta quarta, Léo conta com o retorno do zagueiro Camutanga, que cumpriu suspensão contra o Guarani. Lembrando que essa partida terá transmissão aqui na tela da Bande. Volto com você Carol. Obrigada William.